Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2, temporada 6, tarefas épicas da semana 6. A tarefa desse vídeo é o seguinte, conclua a prova do tempo de natação no Bosque Choroso ou no Castelo do Coral. Segue o local, para quem ainda não sabe, é onde você consegue concluir a prova de tempo aqui no Bosque Choroso. Chegando aqui na ponte de madeira que tem no Bosque Choroso, você já vai ver o cronômetro do tempo, o que você precisa fazer é interagir com o quadrado. No meu caso, ela deu uma bugada, aconteceu a mesma coisa comigo lá no Castelo do Coral, eu não consegui interagir lá. Então eu vim aqui no Bosque Choroso e eu sinceramente achei que ia bugar, não estou interagindo, entrei na água achando que ia começar. Aí o que eu fiz? Eu voltei lá e tentei novamente, você pode ver que não ativou, então vai bugar para algumas pessoas. Então se você bugar, o vídeo está aí de como foi que eu fiz esse desafio, no caso, essa tarefa. Voltei, aí ele foi, está vendo? Eu achei que tinha bugado de novo. E aí o que você tem que fazer é passar dentro dos cronômetros na água. Beleza, galera? Concluindo aí, são 24 mil de experiência na sua conta. Espero que eu tenha ajudado vocês, vou ficando por aqui, abraços e até o próximo. Valeu, tchau. Tchau, tchau.